Futebol Campeonato Mineiro há menos de um mês para começar a competição o Esporte Clube Democrata já treina forte para a estreia dia 24 de janeiro A Pantera pega o Itaberito Futebol Clube em casa no estádio José Mamundi Abas Na tarde desta quarta-feira a equipe valadarense deu sequência às atividades de preparação O treinador e os comandados, mesmo nessa época, não perderam o foco Amanhã vai ser passado o vídeo da fase ofensiva, a gente normalmente potencializa o que foi feito de bom do que a gente solicitou até agora, correção do que não foi feito do jeito que a gente quer e já incluir alguns conceitos a mais para que o próximo jogo a gente ainda faça com nível de entendimento maior A expectativa sempre é muito boa, a gente montou uma equipe muito boa o professor Jean já sempre fala que ele escolheu o AD dos jogadores com as ideias que ele tem de trabalho e com três semanas de que a gente trabalhou a gente pôde fazer um primeiro teste ali no Amistoso, que eu acredito que seja positivo e acho que pode esperar muito empenho, muito trabalho e com garra de vencer a gente vem para cá para vencer e dar o máximo Obrigado 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 Obrigado